Olá, alunos do quinto ano! Tudo bem com vocês? Eu sou a professora Santina. Como é que vocês estão? Hoje vamos para a nossa quinta aula de ciências. Vamos lá? E para começar a nossa aula de ciências de hoje, vocês lembram dos nossos combinados? Estão lembrados? Vocês já lavaram as mãos? Eu espero que sim, já estão acostumados, não é mesmo? Então vamos lá! E outra coisa, vocês já pegaram o material que nós vamos precisar? O caderno, uma folha, o lápis, alguma coisa para a gente registrar e fazer as nossas anotações? E vocês já estão em um lugar confortável, onde possa prestar atenção e fazer as anotações? Se estão, parabéns! É isso aí, né? Quem já está com tudo prontinho, não esqueçam de anotar. Olha aí, a data de hoje e a aula número 5 de ciências. Para quem ainda não lavou as mãos e não pegou o material, nós vamos dar um minuto para que vocês façam isso. Eu fico aguardando aqui, tá bom? Então, vamos lá! E aí, tá tudo pronto? Então, tá ok. Vamos começar? O tema da aula de hoje é micro-organismos. A professora até trouxe aqui, ó, o microscópio. Enquanto vocês lavaram as mãos, eu fui lá buscar o microscópio, porque hoje nós vamos aprender um pouquinho a usar para falar sobre células, não é? E também nós vamos falar sobre conservação dos alimentos, ok? Bom, mas para começar a nossa aula de hoje, vamos relembrar a aula passada e as tarefas que eu passei para vocês. Estão lembrados? Vamos lá, então? Lembram que a aula foi sobre transformações físicas e transformações químicas? Estão lembrados disso? Vamos dar uma recordada nesse assunto? Só para dar continuidade à nossa aula de hoje? Vejam lá. Vocês lembram dessas transformações físicas que nós mostramos? Observem ali essas imagens que estão na tela. Olha só, um sorvete derretendo, um gelo derretendo, um anel feito de ouro, um papel amassado. São exemplos de transformações físicas. Essas transformações, nós podemos dizer que elas são reversíveis. O que significa reversível? Significa que elas podem ser desfeitas. Ou seja, eu posso colocar o sorvete que derreteu de volta no congelador e ele volta ao estado sólido. O gelo que virou água, eu posso voltar ao congelador e ele volta ao estado sólido novamente. O anel feito de ouro, ele pode, ao derreter, ele pode voltar a ser uma pedra de ouro. Um papel, eu posso desamassar, ele volta a ser aquela folha de papel. Não é verdade? Então, algumas transformações nós chamamos de reversíveis. Agora, observe essas outras imagens que eu vou colocar aqui na tela. Observe, lembram daquela mistura que eu fiz? Daquele experimento do leite com o vinagre, que está ali à sua esquerda? Lembram também, vocês já devem ter visto um palito sendo aceso? Ou então, lembram das frutas apodrecidas? Isso são transformações químicas, porque elas não são reversíveis. Ou seja, elas são irreversíveis. Esse tipo de transformação, elas são chamadas de irreversíveis, porque não podem ser desfeitas. Não tem condições de voltar àquela matéria original. Entenderam, então, o que são transformações reversíveis e irreversíveis? Então, eu quero que vocês anotem ali no caderno, vou deixar aqui um minuto na tela, esse texto, e vocês vão copiar ali. Vou deixar um minuto. Transformações reversíveis são aquelas que podem ser desfeitas e voltar ao estado original. E as transformações irreversíveis são aquelas que não podem ser desfeitas. Entenderam? Vou deixar aí um minuto para vocês copiarem esses dois parágrafos. Vamos lá? Vamos lá? Vamos lá? Tudo bem? Já copiaram, então? Agora, vamos continuar. E vocês fizeram esse experimento? Lembra que eu tinha pedido para vocês fazerem, colocar um pedaço de esponja de aço ou um prego, um pouquinho de água no frasco, como esse aqui, olha, que eu tenho? Vocês fizeram esse experimento? E aí, quem fez? Qual foi o resultado? Eu gostaria que eu gostaria que vocês tirassem foto e enviasse para mim, para a professora, tá certo? Vamos ver o que aconteceu, então? Observem aqui, ó. Observem ali na imagem, a esponja de aço ficou bastante enferrujada. E o prego também, estão observando ali nas imagens? O que aconteceu com a esponja de aço ou prego? Foi uma transformação química ou uma transformação física? O que vocês acham? E essas transformações são reversíveis ou irreversíveis? O que vocês acham? Pense um pouquinho ali. O que vocês acham? É uma transformação química, não é? E no caso da esponja de aço, ela é irreversível. Não tem como fazer a esponja de aço voltar ao seu estado original, não é mesmo? Agora, o prego pode ser reversível. Se nós lixarmos, utilizarmos um produto para tirar a ferrugem, ele pode voltar, sim. Então, tem algumas transformações químicas que são irreversíveis e outras que são reversíveis. Ok? Então, tá o joia. Vamos continuar, então, a nossa tarefa da aula passada? Esse outro experimento aqui, ó. Vocês fizeram esse com a ração que a gente colocou um pouquinho de sal e outras a gente colocou sal e água? Vocês estão lembrados desse experimento que nós fizemos? Esse experimento, gente, eu tirei de um site que se chama Ponto Ciência. E é um site bem legal que vocês podem depois acessar para assistir lá outros experimentos. Mas sempre com a supervisão de uma pessoa adulta junto com você. Não esqueçam disso. Olha só, eu trouxe aqui também uma fotografia que eu recebi de uma aluna, a Francine, lá do 5º ano A, da Escola Municipal Sônia Kensky. Ela fez esse experimento. E daí, Francine, o que será que deu o resultado, hein, pessoal? Eu vou mostrar para vocês o que aconteceu com o meu aqui, tá certo? Mas antes, eu quero lembrar desse quadro. Vocês lembram dessa tabela que eu pedi para vocês preencherem? Lembram lá que nós colocamos no primeiro dia, que foi a semana passada, a ração seca, depois a ração com sal, depois a ração com um pouquinho de água, e no pote número 4, a ração com sal e água. E agora, nós já estamos hoje no sétimo dia, e vamos ver o que aconteceu? Eu vou mostrar para vocês. Olhem aqui. Observe o resultado do experimento. Nesse pote número 1, a ração seca. Depois de 7 dias, ó, continuou seca, sem mudanças. No pote número 2, a ração com sal. Olhem aqui. Também, sem mudanças. Está ali a ração e o sal. Agora, observem o pote número 3, que é a ração molhada, a ração com água. Observe o que apareceu aqui. Vocês estão observando essas manchas brancas, escuras, esverdeadas, não é? O que será que é isso que apareceu aqui nesse pote número 3? E o pote número 4, que estava molhado também, mas tinha sal, também se manteve inalterado, sem mudanças. Ok? Observaram bem? Então, o que hoje nós vamos estudar, não é? Olhe só. São os micro-organismos, né? Que é o que está acontecendo aqui nesse pote número 3, né? Então, gente, fica assim a pergunta agora. Vocês viram o resultado do experimento? Agora, eu quero que vocês anotem os resultados nessa tabela que vocês construíram. Anotando no dia de hoje. Vejam lá. O pote número 1, a ração continua seca, sem mudanças. No pote número 2, que estava a ração com sal, também permaneceu sem mudanças. Já o pote número 3, que só tinha a ração com um pouco de água, apareceram bolores brancos, verdes e escuros. E no pote número 4, que também tinha água, mas tinha sal, ela se manteve inalterado. Eu quero que vocês anotem ali nessa tabela, ok? Tudo anotadinho? Então, agora, vamos continuar com uma pergunta. Olha só. Por que somente o pote que estava molhado apodreceu? E por que que nos potes, onde foi colocado o sal, ou ficou seco, sem água, não ocorreu nenhuma transformação? O que será que acontece, hein, pessoal? Pense um pouquinho aí. E aí, pensaram um pouquinho? Por que somente no pote que ficou molhado é que apareceram esses bolores? O que será que causa o bolor? Vamos lá, então? Esse é o tema da nossa aula de hoje, que são os micro-organismos. Vamos ver quem são os micro-organismos? Vamos lá. O apodrecimento que aconteceu aqui, nesse caso, é uma transformação química causada por fungos e bactérias, que são seres vivos existentes na natureza. Vamos estudar um pouquinho os fungos e as bactérias? Vamos lá, então. Os fungos são bastante conhecidos. Observe essas imagens ali que eu estou mostrando. Vocês já devem ter visto cogumelos, não é? Já viram muitos cogumelos. Tem pessoas que até se alimentam, comem cogumelos, como o champignon, por exemplo. Também tem as orelhas de pau. Observe essa imagem do meio. É um exemplo de fungo, conhecido como orelhas de pau. E aí, à sua esquerda, você está vendo um pedaço de pão bastante embolorado. Então, são exemplos de fungos, bastante conhecidos da gente. Gente, os fungos, eles pertencem ao reino funge. Eles não são nem animais e nem vegetais. São fungos. Algumas espécies podem ser vistas a olho nu, como, por exemplo, os cogumelos. E outros são microscópicos. Só pode ser visto com o microscópio. Por isso que hoje eu trouxe aqui o microscópio. Como, por exemplo, as leveduras. As leveduras são os fungos que existem nos fermentos. Que a gente compra para fazer pão. Ou naquele pozinho para colocar no bolo, para fazer o bolo crescer. Eles fazem a fermentação. Algumas espécies de fungos também são utilizados como medicamentos. É o caso da penicilina. Vocês já ouviram falar da penicilina, que é um antibiótico. É um dos antibióticos mais antigos. E esse antibiótico, ele é feito a partir de um fungo chamado penicilium. Vou mostrar para vocês agora uma imagem que mostra esse fungo penicilium. Observem aqui. Estão vendo? O penicilium é cultivado em meios de cultura, numa placa, como vocês estão vendo ali. E ali tem uma visão dele visto ao microscópio. Observem bem como é a estrutura desse fungo. Observem ali. Olhem como ele é bonito, visto ao microscópio. Um outro exemplo de fungo é esse do bolor, tá? Que eu quero mostrar para vocês. Observem aqui agora. Esse bolor que nós vimos que cresceu aqui na nossa ração, é um tipo de bolor. Que nós vamos fazer o seguinte, para observar esse fungo, nós vamos precisar fazer assim. Vamos tirar um pouquinho desses filamentos, desses fiapinhos brancos que estão aqui. Vamos colocar um pedacinho dele, tirando com a pinça. Se você tiver uma pinça ali em casa, vocês vão colocar, não é? Coloque esse pedacinho de fungo que vocês tiraram, que é muito pequenininho mesmo. E aí vocês coloquem uma gotinha de água em cima da lâmina. E vão cobrir com uma outra lâmina bem fininha, que é chamada de laminula. Observem esses materiais, que às vezes o seu professor, a sua professora lá na escola, deve saber se tem ou não. Então, vocês vão usar uma lâmina e uma laminula. E vão colocar, né, a laminula em cima. E essa lâmina, nós vamos colocar lá no microscópio. Observem aqui, como que é colocado. Colocando no microscópio, vocês vão observar, o que a professora está observando aqui, é o que vocês vão observar ali, nessa imagem da direita, que vocês estão vendo ali na sua tela. Observaram bem como ele é? Observem que ele parece uma plantinha, mas fungo não é planta. Ele tem um cabinho, que é um filamento, chamado ifa. Ele tem uma cabecinha redonda, que são os esporanjos. Estão vendo ali? E dentro dos esporanjos, está cheio de esporos. Esses esporos é que são liberados no ar. E que fica, né, se juntando à nossa superfície. Quando encontram um lugar como esse aqui da ração, ou como um alimento que foi estragado, que está sendo apodrecido, eles vão se desenvolver. Observaram bem como são os fungos? Muito bem, então estamos falando sobre os micro-organismos, que causam o apodrecimento dos materiais, dos alimentos. Lembram que é esse o nosso tema da aula de hoje. Então, além dos fungos, nós temos as bactérias. As bactérias também são seres vivos, que não são animais e nem plantas. Não são bichinhos, como as pessoas costumam dizer. Eles são organismos muito simples, formados por apenas uma única célula. Nós falamos de seres unicelulares. Chamamos as bactérias e alguns seres que só possuem uma única célula de unicelulares. Vamos falar um pouquinho sobre as bactérias. As bactérias existem em quase todos os ambientes e em quase todos os lugares que a gente possa imaginar. Algumas bactérias são decompositoras juntamente com os fungos. Mas muitas outras existem e que são muito úteis para o ser humano. São utilizados, por exemplo, na indústria de laticínios. Vocês já devem ter ouvido falar em lactobacilos vivos. Já ouviram falar disso? Então, é um exemplo de bactérias. Ou então, agora, se fala muito em probióticos. Também são bactérias vivas que nós utilizamos na nossa alimentação. E também, gente, existem algumas espécies de bactérias que são causadoras de doenças no ser humano. Por exemplo, o tétano, a tuberculose, a pneumonia, a meningite. São doenças causadas por bactérias. Para a gente entender um pouquinho mais sobre as bactérias, eu trouxe um videozinho agora, um video da Universidade de São Paulo. Tem um canal desta universidade que se chama Canal Ciência, que traz muitas coisas legais para a gente entender sobre ciência. Então, eu vou passar um videozinho bem curto para vocês, que se chama Onde Estão as Bactérias? Veja como uma bióloga trata das bactérias de uma forma bem divertida. Vamos assistir ao vídeo? Quando a gente pensa em bactérias, a primeira coisa que vem à nossa cabeça é o quê? Bactérias são bichinhos que causam doenças. Mas, na verdade, as bactérias patogênicas, essas que causam doenças, só são mais famosas, mas elas não são a maioria. A grande maioria das bactérias são benéficas e fazem coisas boas para o planeta e para todos os organismos que habitam esse planeta, inclusive a gente. E onde que elas estão, essas bactérias boazinhas? Elas estão em todo lugar que vocês podem imaginar. Elas já colonizaram todos os cantos do planeta, nos locais mais inóspitos que vocês podem pensar. Desde raízes de árvores, no solo, nos oceanos, no fundo dos oceanos, inclusive em fossas termais com temperaturas altíssimas, nos desertos, em geleiras, em todos os corpos de água. Por quê? Elas estão aqui faz 4 bilhões de anos. Elas estão nesse planeta há muito mais tempo do que a gente. E, portanto, elas tiveram todo esse tempo para evoluir e para colonizar e dominar o planeta inteiro. E a gente ainda se acha muito mais evoluído que uma bactéria, hein? Mas eu falei que elas também estão no nosso corpo e de todos os organismos. Será que, então, é por isso que eu sou gordo? As bactérias é que estão fazendo eu pesar mais? Não exatamente, tá, gente? Não adianta você querer se livrar das bactérias achando que você vai emagrecer. Mas você já deve ter ouvido falar que você tem 10 vezes mais bactérias no corpo humano do que células. Poxa, imagina, tem até um livro que fala que nós somos só 10% humanos. 10 vezes mais bactéria do que células. Nossa, isso é uma coisa muito grande, né? É, só que é mentira, tá, gente? Não é exatamente assim. Tem trabalhos mais recentes que colocam essa proporção de 1 para 1 ou de 2 para 1. Mas o fato é que nós somos uma bactéria ambulante. E no nosso corpo elas estão presentes em todas as superfícies e mucosas que vocês podem imaginar. Todas. A gente tem bactérias na nossa pele e elas protegem a nossa pele contra infecções oportunistas das bactérias daquelas, das patogênicas, as que causam doença. Enquanto a gente tiver bactérias boas na nossa pele, não tem espaço para as patogênicas entrarem. Elas protegem as nossas mucosas no nariz, nos olhos e dentro do nosso corpo elas também estão presentes. Na boca, no esôfago, no estômago e muitas, muitas, muitas no intestino. É onde a gente tem a maior parte das bactérias e é onde elas trabalham mais. Porque do intestino elas vão conversar com todos os órgãos do corpo e vão interferir em um monte de reações químicas que a gente acha que é a gente que controla. Isso pode ser muito interessante para pessoas que sofrem solidão. Então, pensa bem gente, você nunca está só. As suas meninas estão sempre com você. Pode conversar com elas também, elas vão gostar. Gostaram do vídeo? Que bacana, não é? Entender um pouco sobre as bactérias. Continuando a falar sobre as bactérias, vocês sabem o que são lactobacilos. É um tipo de bactéria que a gente também pode observar pelo microscópio. Observem aqui essa imagem, que é uma imagem aumentada 12 mil vezes. Veja ali à sua direita, essa imagem dos lactobacilos aumentado aproximadamente 12 mil vezes. Para poder enxergar as bactérias, precisa de um microscópio superpotente. Observaram ali quem são os lactobacilos? São bactérias que existem em alguns produtos, como o leite fermentado, como os iogurtes, os probióticos. São bactérias boas que existem ali nos produtos que nós compramos. Uma outra coisa muito interessante também, para mostrar como que a gente pode observar as bactérias ao microscópio, os cientistas que trabalham em laboratórios, eles fazem meios de cultura como essa que eu estou mostrando aqui para vocês, é uma plaquinha com um meio de cultura que os laboratoristas fazem para desenvolver as bactérias, para a gente poder observar no microscópio. Então, aqui a mesma coisa, eles retiram um pouquinho desse material, colocam numa lâmina novamente, cobrem com uma lâmina, então se quisermos dá para pegar um pouquinho do iacute, um pouquinho de iogurte, colocar na lâmina, fazer um esfregaço na lâmina e observar ao microscópio. Nós vamos ver uma imagem mais ou menos como essa que está ali à sua direita. Observem como as bactérias são bem pequenininhas. Estão observando? Muito bem. Conseguiram ver como são as bactérias vistas ao microscópio? Aumentado bastante vezes ali, mais de mil vezes. Para a gente poder observar esses seres unicelulares, nós utilizamos microscópios. Existem dois tipos de microscópios, basicamente. O que vocês estão vendo ali à sua esquerda são os microscópios eletrônicos. Esses microscópios existem mais em universidades para poder fazer pesquisas científicas. E existem os microscópios ópticos, como esse aqui que eu trouxe para vocês verem. Muitas escolas têm microscópios. E aí tem as lâminas, as lâmínulas, para poder observar células ao microscópio. No quarto e no quinto ano, esse é um conteúdo bem legal de observação de células ao microscópio. Tudo bem, gente? Ah, tem uma outra coisa que eu queria mostrar para vocês também. Existem dois livros de leituras complementares que tem na biblioteca ali da escola. Quando vocês voltarem, eu espero que vocês leiam. Que é esse aqui. O primeiro se chama Dudu e a Tagarela Bach. Que vai contar um pouquinho as aventuras de um menino chamado Dudu e uma bactéria de estimação que ele tem, que chamou de Bach. Então, dê uma olhada depois na escola, se vocês têm esse livro. Peça para o professor ou para a sua professora de ciências achar esse livro e contar para vocês. E existe também esse outro livro aqui, que é o Dudu e o professor Aspergillus. Aspergillus é o nome de uma espécie de fungo, que também tem, não é o fungo que tem, mas o livro tem na escola. Então, são dois exemplos de literatura que vocês podem procurar na escola, junto com o seu professor ou com a sua professora. Tá certo? Então, é isso. Mas, continuando a nossa aula sobre micro-organismos, então, nós vimos fungos e bactérias. Tudo bem aí? Esses dois juntos, os dois seres fungos e bactérias, eles são chamados de seres decompositores. O que significa seres decompositores? São aqueles que se alimentam dos restos de seres vivos, como, por exemplo, cadáveres de animais que morrem numa floresta, por exemplo. Restos de plantas que a gente corta lá no jardim ou na horta, ou restos de alimentos que a gente esquece, às vezes, que fica lá no nosso lixo. Como que acontece a decomposição? Quando os fungos e bactérias encontram um material que tem bastante nutriente, como, por exemplo, os alimentos, e também um ambiente úmido e sombrio, quer dizer, com pouca luz, eles invadem esse corpo, nesse ambiente, e ali invadem os tecidos desse material e começam a decompor as substâncias que estão ali presentes. As bactérias e fungos gostam muito, principalmente, dos açúcares. Por isso que as frutas mais doces são aquelas que se decompõem mais rapidamente. Vocês já notaram isso? Então, são seres decompositores. E eu trouxe aqui também um videozinho curto para vocês verem como que as bactérias e os fungos agem numa fruteira, onde tem ali algumas frutas e legumes. Observem como foi feito esse vídeo. Esse vídeo, pessoal, ele foi gravado com uma câmera que tirava foto, a cada 40 minutos, uma foto. E demorou 74 dias para que toda aquela cesta de frutas e legumes fosse decomposto. Olhem só que bacana. Observem nesse vídeo como que os fungos e as bactérias agem na decomposição. Olhem lá. E aí E aí E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Vocês viram o vídeo? Que impressionante, não é mesmo? Viram como as bactérias e os fungos agem sobre as frutas e legumes fazendo a decomposição? Que bacana, não é, gente? Vamos falar um pouquinho sobre a importância dos decompositores. Vocês sabiam que os fungos e bactérias são seres muito importantes porque eles ajudam na manutenção do equilíbrio ecológico. É por meio da decomposição que os nutrientes que estão presentes nos organismos, eles voltam para o ambiente de uma forma mais simples. A gente diz que é a reciclagem dos materiais. As bactérias e fungos são responsáveis pela reciclagem da matéria orgânica, que vem dos organismos mortos e dos resíduos, e transforma esses materiais em substâncias mais simples. Sem os decompositores, seria impossível andar normalmente sobre o planeta. Vocês imaginem quanto lixo que não teria no nosso ambiente? Imagina se não fossem as bactérias e fungos fazerem a decomposição desses resíduos e desses materiais? O nosso mundo seria uma catástrofe, não é verdade? Bom, para a gente poder perceber e observar durante um período de tempo a ação desses fungos e bactérias, nós vamos aprender hoje, e vai ser um experimento bem legal que você pode fazer ali na sua casa, com seus familiares, que é uma mini composteira. Uma mini composteira. Vocês já ouviram falar de composteira? É um lugar onde ocorre a decomposição dos materiais. Essa mini composteira, eu tirei desse material aqui, que é do Instituto Estre. Ele ensina a fazer uma mini composteira, que eu vou mostrar para vocês aqui hoje, como que nós podemos fazer. E você pode fazer ali na sua casa também, junto com seus familiares, sempre. Então, para isso, para fazer a mini composteira, nós vamos precisar dos seguintes materiais. Anotem ali, ó. Uma garrafa PET de plástico, pode ser essas de refrigerante ou de chá que você tem. Uma tesoura sem ponta, que você vai pedir para um adulto ajudar a furar essa garrafa, cortar e furar essa garrafa nas laterais e no fundo. Um pouco de terra de jardim, né? Terra preta. E restos de material orgânico que a gente vai juntando na nossa casa. Então, por exemplo, eu trouxe aqui migalhas de pão, casca, bagaço de fruta, saquinhos de chá, folhas, restos, até guardanapo de papel usado de cozinha. Não é papel higiênico, hein, gente? E um pouquinho de água. Então, para começar a construir a nossa mini composteira, você vai pedir para uma pessoa adulta cortar a garrafa para vocês e fazer furinhos nas laterais e no fundo desta garrafa. Aí, vocês, com uma colher, coloquem mais ou menos uma quantidade de terra em torno de uns, umas três, uns três centímetros, mais ou menos, no fundo da garrafa. Observem aqui, ó. É meio difícil, dá um pouquinho de sujeira, é claro, mas vai valer a pena, certo? Então, vamos lá. Colocou um pouquinho de terra, né? Agora, vocês coloquem um pouco dos restos de alimentos que vocês trouxeram. Coloque lá, né, um pouquinho desse material. Vocês estão vendo aqui? Tem casca de banana, tem pedaço de chá, de saquinho de chá, né? Coloquem ali, vão colocando. Agora, coloque mais um pouquinho de terra. Coloque mais uns três a cinco centímetros, mais ou menos, uns três, quatro dedos de terra para cobrir, né? Bem aqueles resíduos orgânicos que vocês trouxeram. Mais um pouquinho, né? Vamos lá. Vamos lá. Para não fazer tanta sujeira ali na sua casa, né? Para a família não ficar brava, vocês podem fazer lá no quintal ou forrar aqui a mesa com um tecido que depois pode ser lavado, né? E aí, nós colocamos, ó, mais. Eu trouxe bastante restos de alimentos aqui, né? Então, vamos colocar um pouquinho mais restos de alimentos, né? Picadinhos. Outra coisa também que vocês podem colocar é a borra de café, ó. Até eu trouxe um pouquinho, dá para colocar um pouquinho de borra de café, né? Coloca um pouquinho mais ali de restos de alimentos, cascas, né? Mais um pouquinho aqui, casca de batata, casca de banana. E para fechar, né? Que já é o suficiente, vocês coloquem mais um pouquinho de terra, né? Dessas de jardim, tá certo? Tem que ficar, né? A última camada tem que ser de terra, certo? Então, vamos lá. Depois de coberto com terra, vocês vão colocar um pouco de água, não é? Isso, mais ou menos, né? E aí, estão prestando atenção? Estão vendo como fazer a mini composteira? Depois dessa última camada de terra, vocês vão colocar um pouco de água, não muito, né? E mexer com um palito ou com a própria colher, vocês vão mexer um pouquinho, tentando fazer a mistura, tá? Aí, vocês vão colocar numa, embaixo, uma tampinha, né? E deixar por alguns dias, tá? E daí, você conseguiu entender como faz uma mini composteira ali na sua casa? E aí, como que eu sei quando que vai estar pronta essa mini composteira? A gente sabe que está pronto quando a coloração da terra aqui, da mistura, ficar preta ou marrom, cor de café. Quando ela estiver bem homogênea, o cheiro estiver agradável, em temperatura ambiente, não vai estar nem quente e nem gelada. E o volume, gente, vai reduzir mais da metade. Então, eu quero que, como tarefa, vocês construam a mini composteira de vocês e vão todos os dias mexendo e observando, ok? E depois de pronto, professor, o que a gente pode fazer? Depois de pronto, esse composto que vai sair da mistura, ela pode ser colocada em canteiros de hortas ou no jardim. Você ali na sua casa tem uma horta que você e seus familiares construíram? Ou então, guarde tudo isso, pode fazer várias mini composteiras e daí guardar para fazer um canteiro, né? De alguma hortaliça, de alguma horta que você e sua família gostam. E também vocês vão notar que ao longo do tempo vai sair um líquido que vai sendo juntado no fundo. Esse líquido também é um fertilizante natural, tá certo? Se você e sua família fizer isso, sempre com os resíduos que sobrarem na sua casa, nós estaremos contribuindo para alcançar os objetivos do desenvolvimento sustentável. Vocês sabem o que são isso? São esses objetivos? Os ODSs? Existe um objetivo, que é o número 12, que fala sobre consumo e produção responsáveis. Nós todos, cidadãos do mundo, temos o objetivo de reduzir pela metade o desperdício de alimentos e reduzir a geração de resíduos por meio da redução, reciclagem e o reuso. Fazendo a mini composteira, nós estaremos contribuindo para esse objetivo número 12 dos ODSs. Vamos fazer a nossa parte, pessoal? Então, tá bom, chegamos ao fim da nossa aula de hoje. Vocês gostaram da nossa aula? Vocês aprenderam hoje sobre micro-organismos, sobre fungos e bactérias decompositores. E aprendemos a fazer uma mini composteira. Gostaram da nossa aula? Então, fiquem bem, que na próxima aula, nós continuaremos a trazer mais ciência para você. Um grande abraço e muita saúde para todos. Tchau!